Um nome que eu acho que de certa forma ele foi campeão por conta de consolação Foi o Mark Henry O Mark Henry é um caso até um pouco curioso porque Eu não sei se vocês lembram que o Mark Henry de certa forma ele era um pouco over algumas vezes E ele sempre tinha assim uma vez ou outra as vezes que ele era over Mas ele nunca chegou a ser main card na WWE até então De certa forma ele até teve assim um push lá na ECW Que foi pelo cinturão de campeão da ECW Mas aquele cinturão lá não é considerado mundial Então ele não é contado Então até então aí o Mark Henry não seria assim o nome de main card Daí acontece que o Mark Henry começa lá A ter o seu personagem que chega lá no período de ele ter o Hall of Pain Seria o Hall da Dor Que ele lesiona diversos lutadores E não os importantes digas para o passar Lesiona o Big Show Lesiona o Kane Durante certas períodas ele até teve rivalidade com o Sheamus E até que ele chega lá a rivalizar com o Randy Orton Pelo cinturão de campeão peso pesado E o Randy Orton estava com o campeão Mas o Mark Henry vazou com ele E acabou vencendo o Randy Orton E dessa forma ele venceu o cinturão de campeão peso pesado E passou a ficar bastante over Diga essa passagem Raríssimas vezes sendo derrotado E quando ele era derrotado Ou era com muita cagada mesmo do seu adversário Ou era com algum tipo de distração Só que aí quando o Mark Henry Ele teve em si esse reinado Durante o reinado dele Ele começou até over Mas depois que ele chegou lá Perdeu o cinturão Que foi para o Big Show O Mark Henry Ele voltou basicamente para o destaque que ele estava Voltou basicamente para o destaque que ele estava E não teve mais nenhum outro destaque Na WWE a nível main card Nem midi card Diga essa passagem Ele passou até a virar job Em muitos casos Perdendo rapidamente para o Big Show Então Foi um cara aí que ganhou o cinturão Mais para a consolação mesmo Até porque muitos até queriam já o post dele Pelo tempo que ele ficou na empresa Pelo cara que ele era nos best stages Porque para quem não sabe Mark Henry Ele tinha a fama de ser um dos caras Mais gente boa no best stage Não só isso também Pelo tempo que ele ficou na WWE Ele foi muito leal à empresa Mas De certa forma Foi mais para isso mesmo Porque A WWE em si Não era para dar um alto investimento nele Era só para ser mais uma consolação mesmo Pelo tempo que ele estava na empresa Um pouco semelhante a esse caso do Mark Henry A gente teve o caso aí do Big Show Ganhando aí o cinturão de campeão intercontinental Porque assim galera O Big Show Ele estava há um longo tempo na WWE E O Big Show Mesmo com aquele longo tempo Ele não tinha ainda sido o Grand Slam Na WWE Porque só faltava um cinturão Que era o cinturão de campeão intercontinental E também o Big Show Ele estava há um longo tempo aí Sem ter vitória na WrestleMania Se não me engano Ele não chegou nem aí em si A ter vitória na WrestleMania Se teve foram bem poucas E até passando vexames Diga-se passagem Então a WWE teve a ideia De na época O campeão Code Rose Perder o cinturão Para o Big Show Na WrestleMania E ele teve pelo menos Uma vitória na carreira dele Em WrestleMania Em combates Um contra um E o Big Show Ele foi lá Venceu o cinturão Chorou e tudo Só que foi mais uma consolação mesmo Até porque Logo na revanche Que isso não me faz a memória Foi no Extreme Rules O Code Rose Ele foi lá E já recuperou o cinturão Do Big Show Então foi mais uma consolação mesmo Ali para o Big Show E nunca mais Depois disso Ele voltou a ganhar o cinturão De campeão intercontinental Para vocês terem uma ideia De como que foi Muita só consolação Esse cinturão aí Não foi nada além disso E já que eu falei De intercontinental Vamos citar aqui Um outro caso Também envolvendo Esse mesmo cinturão Que foi o caso Do também gigante Braun Strowman O monge de homens Braun Strowman Que o Braun Strowman Ele ganhou lá O cinturão de campeão Intercontinental Vencendo o Shinsuke Nakamura Mas vamos lá galera Primeiramente O Braun Strowman Era um cara Que há muito tempo Os fãs queriam muito Ver ele ali Ganhando o cinturão De campeão Intercontinental Na realidade Não era exatamente Intercontinental Seria o Mundial Mas como que ali Ele não estava bem No caminho do Mundial Ele perdeu muito o hype Depois daquela derrota Dele para o Brock Lesnar No Messi E depois Muitos queriam ver ele Segurando com o cinturão Assim solo Até porque O Braun Strowman Merecia muito isso Pelo grande personagem Que ele tinha Pelo showman Que ele estava sendo Então assim Muitos até queriam ver ele Com algum tipo de cinturão E daí a WWE Teve a ideia De dar para o Strowman O cinturão de campeão Intercontinental Fazendo Braun Strowman Vencer Shinsuke Nakamura Até porque Shinsuke Nakamura Lá na época Muitos já estavam Reclamando dele Porque o reinado Shinsuke Nakamura Estava muito ruim Pelo cinturão E daí O Braun Strowman Foi lá E venceu Nakamura Só que galera O Braun Strowman Mal teve reinado Em uma das primeiras Defesas Ou se não me engano Na primeira Ele perdeu o cinturão Para Semi Zen E vamos relembrar aí Que Semi Zen Estava como manager Fugindo dos combates Dele no geral Então Foi basicamente Ali uma linha Para levar ali O Semi Zen A vencer O seu primeiro título Na WWE Porque o Semi Zen Depois de longos anos Na WWE Não tinha ganho O seu primeiro cinturão Ainda No main roster E daí Foi mais ou menos Esse caminho Que eles usaram Para poder fazer O Semi Zen Vencer esse título Tanto que Logo depois Que o Braun Strowman Perdeu esse reinado Rápido Que ele teve Que eu particularmente Nem considero como reinado O Braun Strowman Ele nunca mais Chegou a vencer Sinturão de campeão Intercontinental Muitos até podem Querer que eu cita Aqui nessa lista O caso do Braun Strowman Envolvendo Sinturão de campeão Universal Mas eu não considero Nessa lista Já vou explicar Para vocês aqui Logo em seguida Porque Eu particularmente Não vejo isso Como um prêmio De consolação O título universal Que ele ganhou Eu acho que Não tenha sido Foi mais em caso De substituições Coisa que a WWE Fez ali de última hora Porque Não sei se você lembra Que o Roman Reigns Se ausentou da WWE Mesmo depois Tendo participado De todas as gravações Mas aí O Braun Strowman Ele foi lá Um campeão Não é para Um campeão Então não vou considerar Aqui o carro Do Cinturão Universal No caso do Braun Strowman Estou considerando Aqui o Cinturão De campeão Intercontinental Porque sim Foi um prêmio Consolação Ao meu ver Para o Braun Strowman Já que ele Praticamente Não teve reinado E ainda por ser Perdiu para o Semizem Que na época Estava como manager Não estava nem lutando Direito na época Trazendo aqui Um caso feminino Galera Eu vou trazer o caso Da Naya Jax A Naya Jax É um caso aí Que poucos até lembram Mas não sei se vocês Lembram aí Do reinado Que ela teve Pelo Cinturão De campeão Feminino Do Raw Que foi um reinado Relativamente curto Até porque Ela basicamente Só teve Uma defesa Vamos nos recordar aí Que a Naya Jax Foi basicamente assim A Naya Jax Ela ganhou esse cinturão aí Mais por conta De consolação E também Para fazer Uma storyline De superação Porque A Naya Jax Lá no começo dela Lá no main roster Ela estava Meio que sendo A guarda-costas Da Alexa Bliss Quando a Alexa Bliss Tinha aquele personagem Lá dela Rio E ela estava Com o campeão Feminino do Raw E daí Ela basicamente Era a guarda-costas Lá Da Alexa Bliss Só que aí A Alexa Bliss Começou lá A falar da Naya Jax Pelas costas Do peso dela Entre outras coisas E daí Até que A Naya Jax descobriu tudo E fizeram o combate Das duas Na Racial Mania Para a Naya Jax Vencer o cinturão De campeã Feminina do Raw Eu provavelmente Acho que tinha sido Isso por causa De superação E também Para uma consolação Para a Naya Jax Já que ela estava Há um longo tempo No main roster E não tinha ganhado Nada Então tinha sido Mais ou menos Isso daí Tanto que Mais adiante A Naya Jax Basicamente Tive só uma defesa Que foi justamente Com a Alexa Bliss Que ela reteu o cinturão Aí depois A rivalizou Com a Ronda Rose E durante o combate Lá apareceu A Alexa Bliss E fez o cash in Na Naya Jax E se não fosse Fazer o cash in A Naya Jax Provavelmente Teria perdido o cinturão Para a Ronda Rose Na época Então basicamente Foi só isso aí Mesmo Para a Naya Jax Tanto que Mais adianta Ela nunca mais Venceu o cinturão De campeã Feminina do Raw Ela chegou a vencer Um cinturão Quando foi o cinturão De duplas Que ela venceu lá Junto com a Sheena Basley De forma compartilhada Mas de forma solo Ela não ganhou mais nada Voltando aqui Para o cinturão De campeão Intercontinental A gente tem aí O Luke Harper Vencendo o cinturão De campeão Intercontinental Porque assim galera A Wet Family Basicamente Tinha separado lá Cada um seguiu Um rumo E daí o Luke Harper Ele foi lá Fazer par Do time Da autoridade No Survival Series Que iria enfrentar O time do John Cena E durante esse caminho aí A autoridade Fez questão De ajudar o Luke Harper A vencer o cinturão De campeão Intercontinental Que na época Até então Estava com o Duffy Zeigler De duplas Que ele ganhou Na autoridade Que ele teve O segundo lá Que não foi lá Essas coisas E o Rusev Ele estava lá Tinha feito tag Com o Aiden English A tag que não deu muito certo Não foi muito pra frente Apesar do Pulgo Gostar muito da tag Porque o Rusev E o Aiden English Tinham feito Meio que uma face turn Com aqueles gritos Lá de Rusev Dei já que o Pulgo Dei já que o Pulgo Estava apoiando Nakamura Eu não sei se vocês Lembram disso aí Naquele show Semanal dos SmackDown E depois ainda ganhou Do Rusev O Rusev Ainda teve que passar Esse perrengue aí E isso Não só isso Mas também Mais adiante Que o Rusev Dei aquele perrengue lá Dele passando vergonha Naquela storyline lá Da Lana Junto com O Bob Lash Gosto de lembrar muito bem Que eu não vou aqui Entrar em detalhes Mas o fato É de que O Rusev Basicamente Ganhou essa terceira vez Aí O Citroën De campeão americano Mas por consolação E muito por causa Do raiva Que seu personagem novo Gerou para o público Voltando aqui Para o Twitter continental Eu vou trazer Acredito que O caso mais recente Dos que eu trouxe Aqui na lista Que foi o caso Do Jeff Hardy Lá para 2020 O Jeff Hardy Ele fez seu retorno Na WWE Depois de diversos Problemas pessoais Aqueles problemas lá Envolvendo drogas Que eu não vou entrar Em detalhes aqui Mais uma vez Mas que eu já falei Várias vezes aqui no canal E o Jeff Hardy Ele fez seu retorno E ele fez lá Uma storyline Junto com o Sheamus Um dos Sheamus Ficar o tempo todo Tirando sarro Desses problemas Que o Jeff Hardy Teve Aí o Jeff Hardy Vai e vence Essa storyline E mais adiante Ganha o cinturão De campeão intercontinental Do AJ Styles Só que é isso Aí foi mais Para as consolações Mesmo Ao Jeff Hardy Não é porque A WWE Queria investir nele E sim Mais para a consolação Até porque O Jeff Hardy Quando ele voltou lá Ele voltou entre aspas Até um pouco Hypado ali Pelo público Porque querendo ou não O Jeff Hardy É um cara que o público Gosta de certa forma E quando ele voltou lá O Pooh gostou muito E daí ele foi E venceu lá O cinturão do campeão Intercontinental Mas como eu falei anteriormente E volta a frisar Foi mais para a consolação Até porque A WWE Não queria investir Em Jeff Hardy Ele foi lá Perder o cinturão Para o Sam Zen Tanto que Mais adiante Ele não teve Mais nenhum push Ali ao ponto De ganhar Algum tipo De cinturão Ali solo Nem TD Tags Deixou a ganhar Se não me engano E tanto que Até foram os motivos Pelos quais O Jeff Hardy Ele saiu A WWE Que ele alegou lá Disse que A WWE Não estava em cima Mudando a situação dele Estava sempre na mesma Então Ele de certa forma Ganhou esse intro Mais para a consolação mesmo Não é porque a WWE Queria investir nele de novo Foi mais para a consolação Falando aqui No título de Tags Eu vou trazer o caso Do Kurt Hawkins E o Zack Ryder Essa tag aí Que depois De um longo período Estando aliado ao Edge Eles separaram Aí cada um Tem um minho destaque Mas No período ali O que estava mais Chamando a atenção Era a streak De derrotas Que o Kurt Hawkins Tinha na WWE Aquela streak De 269 Derrotas Seguidas Uma atrás da outra E o Kurt Hawkins Já estava caminhando Para a sua derrota Número 270 E ele voltou A se aliar Com o Zack Ryder E na WrestleMania Ele venceu O Citroën de Tags Batendo lá O Revival E dessa forma Ele quebrou Sua streak Mas isso foi De certa forma Até um pouco ruim Para o Kurt Hawkins O próprio até implorou Antes dos bastidores De que não queria Quebrar essa streak Por quem é que está Com essa streak De derrotas O público Lembra dele Por alguma coisa Depois acabou Essa streak Ele não teve mais Nada aí Do público Lembrar dele Tanto que eles Basicamente Passaram um longo Tempo sumido Mal tiveram o reinado E perderam lá Os cinturões Mais adiante Então não serviu De nada Basicamente Para eles Foi uma Consolaçãozinha Mesmo Para o Kurt Hawkins Após ele ter Aquela streak Lunga De derrotas Que o próprio Mesmo disse Já Que ele preferia Ter ficado Com a streak Mesmo Do que ter Quebrado ela E também Tivemos o curioso O caso Do B-Team Galera O B-Team Foi uma tag Ali que eles Estavam aliados Com o Demis E depois Eles depois Separaram do Demis Ficaram meio Perdidos E a WWE Nomeou eles Com o B-Team E daí eles Começaram a ter Um hype Ali o Pugo Começou a gostar Deles Até porque Os dois Juntos Eram muito Engraçados E a WWE Hypou eles Até mudou O tem Song dos caras E acontece Que deram Para eles O cinturão De campeão De duplas Só que assim Esse push Durou pouquíssimo Tempo Isso aí foi mais Porque o Pugo Deu uma hypadinha Neles E eles Estavam meio Que sem ideia Ali de uma tag Boa para dar Cinturões Aí pensaram Pô Vamos dar Um bitinho aqui Já que é um cara Que o Pugo Está gostando mesmo O Pugo está gostando Essa tag Então vamos dar Aqui para esses caras E pronto Vamos entregar Aqui para eles E quando chegar Uma tag Melhor A gente vai tirar Os truões Tanto que Eles rivalizaram Com o Revival Apanharam Para o Revival Diversas vezes E quando eles Estavam para o BOT De tags Eles não perderam Nem para o Revival Perderam para a tag Lá do Drew McIntyre E do Duffy Ziegler Que era recém Chegado ali No main host Mas eles foram Completamente surrados E depois voltaram Para a estaca Que estavam antes A estaca de Jobbers Que eles estavam Lá junto com o Demis Mas que depois Tiveram lá Um hypezinho Após separarem Do Demis Mas foi basicamente Isso aí Foi mais para eles Terem um titulozinho Mesmo Pelo menos Enquanto estavam No hype Mas a WWE Mal deu esse cinturão Para eles E eles mal venceram E já perderam Fazendo aqui Algumas menções honrosas Eu vou trazer O Zack Ryder Ganhando o cinturão De campeão Intercontinental Porque o Zack Ryder Ele ganhou esse cinturão Na Racial Mania Só que muitos Até podem dizer Ah, mas o Zack Ryder Ganhou esse cinturão Mais porque ele Estava substituindo o Neville Até porque Nesse combate É que o Zack Ryder Ganhou o Intercontinental Era para ser o Neville No lugar dele Só que o Neville Lesionou Pouco tempo aí Antes de ocorrer Esse combate Mas galera Vamos combinar Que tinha nomes ali Bem melhores Para ganhar esse cinturão Tinha o Kevin Jones Tinha o Demis Tinha o Semizem E nenhum desses ganhou Deram ali para o Zack Ryder Não só porque Queriam ali Um nome Chamativo Para ganhar esse cinturão Mas porque o Zack Ryder Ele trazia também Uma certa fan service Ali Então a WWE Deu esse cinturão Para ele E mais também Para a consolação O Zack Ryder Estava em fase Bem ruim Na WWE E foi tanto Consolação Que na primeira defesa Dele Ele perdeu O cinturão Para o Demis Perdeu E nunca mais Teve nenhum push Ali para o cinturão Solo Mas adianta Ele chegou ali A vencer o cinturão De Tags Que ele ganhou Junto com o Curt Hawkins Que eu já citei Aqui anteriormente Mas de forma solo Ele não ganhou Mais nada E voltou Lá para a estaca Que ele estava E para fechar Aqui as menções honrosas Eu vou trazer O caso do Ricochet Ganhando o cinturão De campeão Americano Eu estou colocando Isso aqui na menção Honrosa galera Porque assim Vamos combinar Que nessa época A WWE Já estava Muito perdida Com o cinturão De campeão Americano Porque vocês lembram Que nessa época A WWE Não tinha a menor ideia Para quem Dá o cinturão E olha que De certa forma Eles não erraram Muito com os nomes Na época Mas o grande erro Era que A WWE Dava o cinturão Para uma pessoa E eles não Davam um reinado Para esse cara O cara na primeira Segunda defesa Já perdia Sendo que tipo Pô Para o cara ser um bom campeão Ele tem que ter um reinado Ele tem que ter um reinado E passou por vários nomes bons Nessa época Passou pelo próprio Ricochet Passou pelo Samoa Joe Passou pelo Rey Mistério Passou pelo AJ Styles Passou por nomes muito bons Mas a WWE Não dava reinado Para nenhum desses nomes E o Ricochet Foi um deles Eu só coloquei o Ricochet Aqui Na menção honrosa Porque o Ricochet Foi um cara Que de certa forma Ele estava ali Raipado Quando ele chegou Ao main roxo E a WWE E a WWE Não tinha plano nenhum De dar ali Um cinturão De campeão mundial Para ele De tag Não tinha esse nenhum plano E ali de Midi Card Tinha ali O americano Que ele estava beirando Mas muita gente Até surpreendeu Quando ele ganhou esse cinturão ali Do Samoa Joe Que era o campeão da época Porque o Samoa Joe Fez ali um troca-troca Do caramba Com o Rey Mistério Na época que os dois rivalizaram E daí O Samoa Joe Foi perder o cinturão Para o Ricochet Por causa da lesão De Samoa Joe Que ele sofreu direto E a WWE Não tinha muita confiança nele Pode até ser Mas aí o Ricochet Ganhou o cinturão Muitos estavam hypados Com ele Achando que ia ser Um grande campeão Só que aí o Ricochet Em uma das primeiras Defesas dele Ele perdeu o cinturão Para o AJ Styles E depois daí O Ricochet Nunca mais venceu O cinturão de campeão Americano E ainda virou job Tomando lá Aqueles squash Do Brock Lesnar E mais adiante Disputando o cinturão 24-7 Com o Madcap Moss Que na época Estava com o Riddick Moss Que na época Eu até apelidei Ridículo Moss E ele foi lá Disputando o cinturão Com o Riddick Moss E ele perdeu Para o Riddick Moss E ainda era um cinturão De campeão 24-7 Ele só voltou Até aí Um destaquezinho Mais recente Ganhando o cinturão De campeão Intercontinental Mas até lá Ricochet estava Jobando muito Para praticamente Todos os nomes Nos quais ele encarava Tchau